A minha dobra é a base do iachá Deixou que corão tá de maluco pra golpear Olhe um tirão lá no fundo da enganada E outro aqui na chegada e desse eu já faço esmarrar Olhe um tirão lá no fundo da enganada E outro aqui na chegada e desse eu já faço esmarrar Conto com a sorte e com a minha cadela baia Que as vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapaia Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu só me espanto Depois que eu salto pra rima nos arraio eu me garanto Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima nos arraio eu me garanto Depois que eu boto a curva da perna no arraio pode frouxe a minha cadela É só que rache pelo meio A minha cadela sai pegando pelas ventas Que mora ali no corredor pra diante da encruziada Meu professor foi o maragato tenor que mora ali no corredor pra diante da encruziada Conto com a sorte e com a minha cadela baia Que as vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapaia Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima nos arraio eu me garanto Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto Depois que eu sorte pra rima nos arraio eu me garanto Tchau, tchau.